1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 vai na frente dele, João Vitor, desvastado caiu na cara dele caiu tinta na cara dele é o presunto, ele ta no cara do c**o é o presunto? já ta bom pera ai, deixa eu ver só o pé que ta machucado mesmo, não tem bicho essa máquina de serraba é muito doida vixe todos eles tem essa máquina, João tem bicho não? vai embora ta pronto vou acertar? pera ai não não faz besteira não vai chave um reto vai chave um reto oi chave eu fui vende